Fala galera, que tá ligado na Rádio Antares e na TV Santos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos no segundo episódio das análises das oito equipes que disputarão o Campeonato Piauiense. Como você já sabe, analisamos Flamengo e Parnaíba ontem. Hoje analisaremos Autos e Timon, duas equipes jovens, mas que tem uma coisa em comum, o treinador. Nivaldo Lancuna, no passado, foi responsável pelo soerguimento e pelo desenvolvimento no futebol da equipe do Autos. Hoje, Nivaldo Lancuna está do outro lado, será o técnico do Timon na disputa do Campeonato Piauiense. É bem verdade que as coisas mudaram muito no Jacaré da região metropolitana, desde quando Lancuna saiu do clube em 2016. Nivaldo Lancuna saiu, voltou, andou no futebol brasileiro, mas deixou sua marca, o seu legado na sua história, na sua gênese da equipe autonense. Agora, comandado por Fernando Tonner, técnico que volta a trabalhar no futebol piauiense depois de alguns anos, trabalhando no futebol potiguar, onde escreveu uma boa história, consistente, quando foi eleito melhor técnico do futebol potiguar, enfrenta logo de cara o ex-treinador Nivaldo Lancuna, que trabalhou no Autos desde o início, quando foi campeão da Série B do Campeonato Piauiense. Dois técnicos que têm características diferentes, mas que se completam. Tonner, com a equipe autonense, prioriza a marcação, prioriza o combate, mas, ao mesmo tempo, valoriza os contra-ataques, valoriza o momento de desatenção do adversário. Foi assim desde os tempos do Piauí Esporte Clube, quando trabalhou em 2013. Era um desconhecido e fez com que o Exu Garrato chegasse à semifinal. Tudo bem que não repetiu o mesmo feito no Parnaíba, quando trabalhou por lá. Mas Tonner volta mais maduro, volta mais amadurecido do futebol do Rio Grande do Norte, e com a experiência de poder ter sido capacitado em curso da CBF no final do ano. Que, olha, é um fato raro do nosso futebol ter técnicos capacitados na Granja Comari. Em sua maioria, quase todos não são dessa forma. Tonner conseguiu ser a exceção e realizou o curso na Confederação Brasileira de Futebol, com vários cegos, inclusive técnico Tite da Seleção Brasileira. O Altos tem como característica, nesse atual elenco, jogadores mais diferentes, a gente pode dizer assim, por conta de muitos deles nunca atuarem no futebol do Piauí, podem ter jogado contra em algumas ocasiões de Série B, Série C e Série D do Campeonato Brasileiro. Mas Tonner tenta fazer essa mesma mescla? Eu lembro muito de quando o Paulo Moroni fez isso com o Flamengo em 2003. Altos e Timão estão fazendo a mesma coisa. Apostam em técnicos e jogadores com pouca experiência no futebol piauiense, mas que esperam da liga, esperam ser decisivos para saírem com o título estadual. Altos e Tonner apostam em jogadores que já trabalharam por aqui, Fabinho, Jânio Daniel, Netinho, para dar a consistência necessária e o conhecimento de competição a jogadores como Rodrigo Ramos, como Júlio Ferrari, como Reinaldo, o próprio Max Carrasco Volante, isso sem contar em outros jogadores que buscam uma autoafirmação no nosso futebol. Leandro Amorim é um exemplo disso, Tiaguinho também, não precisa provar a ninguém o quanto sabe jogar o seu potencial, mas espera se firmar em definitivo no nosso futebol. O Altos tem como seu aliado o estádio Felipão, o seu trunfo, a sua casa, e principalmente conta com o apoio do seu torcedor, que embora em alguns momentos não compareça em grande número, mas quando comparece sempre ajuda o Jacaré nas partidas em que disputa em seus domínios. Do outro lado, o Esporte Clube Timor, a águia soberana da grande Teresina, que disputa pela primeira vez a Série A do Campeonato Piauiense, tem como desafio não só permanecer na elite, mas tentar surpreender em um campeonato tão imprevisível. Nivaldo Lancuna aposta em uma fórmula em que deu certo com ele no Altos em 2015, buscando jogadores desconhecidos, mas que deram certo e que se encaixaram como uma luva. Mas terá jogadores experientes para poder fazer com que essa mescla funcione. Caso do volante Amarildo, muito conhecido no nosso futebol, o ex-Iver Atlético Clube, e ainda terá dois assessores. O lateral direito Júnior Tatu, também rodado no futebol do Meio Norte do país, jogou no futebol maranhense, jogou também no futebol cearense, e o atacante Denis, esse que rodou no futebol carioca em algumas equipes, jogou também na base do Fortaleza, vão auxiliar o Lancuna nessa árdua missão. Lancuna também trouxe consigo alguns jogadores que chamam a atenção pelo fato de terem trabalhado com ele em outras equipes. O zagueiro Tonhão atuou com ele no futebol na CEP, quando trabalhou por lá, jogou com ele em Rondônia, jogou também com ele em Goiás, o goleiro Lucas Reis, o volante Matheus, o Meia Juninho, que falam maravilhas do garoto, é uma expectativa de que um camisa 10 que possa desequilibrar com a camisa da Águia Soberana, e do atacante Fernandinho. Mas aí se espera também outro detalhe, que ainda precisam o time timonense provar, e vai provar isso domingo, que é o sabor de jogar uma partida na Série A do Campeonato Piauiense. Vai ter esse gostinho de poder se sentir na primeira divisão, e no domingo no Felipão, provar desse sabor, do primeiro jogo fora de casa. É bem verdade que o Timor ainda não conseguiu jogar, não vai conseguir jogar no estádio municipal Miguel Lima, onde treina, mas reveza os treinamentos em outras praças, mas confia que vai poder jogar no Alçapão da João Cabral, que é as mesmas dimensões do estádio da cidade de Timor, para poder fazer com que se sintam à vontade jogando lá no Alçapão da João Cabral. Um jogo que tem esse ingrediente histórico, Nivaldo Lancuna, que no passado levou o Autos ao ápice da elite, e que agora vai pelo Timor tentar escrever seu nome na história da Águia Soberana. É um jogo com muitos enredos, mas que se espera uma grande partida. Repito, o Campeonato Piauiense é um campeonato imprevisível, principalmente na edição de 2020. Não tem semifinal, os dois últimos caem direto para a Série B, e os dois primeiros vão direto para a decisão. Cada ponto ganho vai fazer a diferença, e cada ponto perdido vai fazer muita falta, isso eu não tenho dúvida. No próximo episódio, você vai conferir um pouco de Piauí, e de 4 de julho, como o Enxugarrato e o Gavião da Itacoatiara vão disputar o Campeonato Piauiense.